Música 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 Oi Janet, minha irmã se chama Jane mas nós a chamamos de Emmy Falton e Will você já conhece mais abaixo na cadeia evolutiva ela me deu um monte Música 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 Ah, cachorrinha, a sua colheira, cachorrinha. Ah, tira o braço daí. Não é o meu braço, gata. Pés da minha porta na festa de irã, tem sangue, afetando meu mesa, Margiela. Pula no bloco, 70, não aguenta te matar, se toca no mesa, Margiela. Oi. O que foi? Você não anda fazendo ligações à meia-noite, anda? Não, fui eu não. E a Tony e o Chris? Eu acho que não. Por que sua janela está tão aberta? Alguém pode entrar aqui e roubar a casa toda. Não comigo aqui. Ah, ai! E agora, hein? Estou pensando. Sabe, pode não ser tão ruim. Só você e eu, juntos, sozinhos. Meu irmão e a princesa logo ficaram amigos. Ai, papai. Apaixonei. Eu sou o Ken Carr, nosso novo técnico de basquete. Não, a gente está ouvindo você. Só não dá pra ver você. O brilho dessa sua careca opusca um pouco, cara. Você está dando apolimento nela? Ah, você tem piada pra acompanhar aquele seu arremesso péssimo, é? Ah, Rusty? Hum? Eu quero agradecer por ter me defendido semana passada. Que isso, foi um prazer. A empresa dizer que está velho demais pra pilotar, isso não é verdade. Significa muito pra mim. Tá tudo bem. Ah, Rusty, hum? Eu quero agradecer por ter me defendido semana passada. Rei do quê? Olha a sua volta. Ele é o nosso rei. Assim como todo reino antes, o Ex-Axon-Bow. Ele é Alfredo. Um homem. Rei de nada. Eu preciso de um visto pra dar entrada no meu auxílio-desemprego. Eu entendo o seu motivo, mas você não tem nenhuma ambição na vida? É claro que eu tenho. Uma delas é essa aí, ó. Ah, que mulher. Meu Deus. Machista! A maior realização de tudo à que ele dá valor é quando, depois de lutar de coração até o fim pela preservação de Esparta, ele cai morto no campo de batalha. Que merda, hein? Já tomou seu Xanax? Tomei, dois. Eu sempre tomo dois quando seus pais estão na cidade. Tá com a cueca reserva? Tô, tá no bolso. Legal. Faz você se sentir melhor. Tem coisas mais estranhas do que andar por aí com uma cueca extra pra emergências. Vilões querem nos fazer mal só pelo que nós somos. Querem nos joarrer da face da terra só pela cor da nossa pele. Sério? É o genocídio branco. E aí, você? Tá aqui com quem? Ah, eu tô falando com o Paxton a noite toda. Então, eu diria que tô com ele. Ah, é? Aquele Paxton? Ai, meu Deus. Paxton, para. Você vai me fazer derrubar a bebida. Me ajuda aqui, pô. Coloca aí! E aí, eu vou olhar pra todas as mulheres que eu quiser. Tá legal? E depois eu vou pedir um bife com um balde enorme cheio de molho. Será que eu fui bem claro? A única coisa clara em você é o branco dos seus olhos. Se é fácil, tem doce a pão. Eu e a Phoebe vamos sair. Quem é Phoebe? Amiga imaginária. Ele tá tendo uma alucinação psicótica. Você ficou louco de novo, Cole. Eu não fiquei louco. Essa água deve estar um gelo aí. E nadar não é meu forte, tá ligado? É aquecido. Deve estar uma delícia. É, mas a gente não trouxe rola. É. A gente também não. He he, buai. Você me dá 30 mil que eu faço uma coisa muito melhor que isso. Cala a boca e me dá um chocolate. Não. Vai, me dá um chocolate. Troço, me dê um beijinho. Tu tá ficando doido? Queima ou não queima? Queima! Este ano vou parar de gritar com meus filhos. Prometo. Não, não vai não. Quem botou um copo na minha mesa sem proteção? Eu decidi que esse ano não vou mais sacanear o Cris. Ah, vai sim. Quem mexeu na minha bolsa de maquiagem? Foi o Cris. Vou parar de me preocupar com o dinheiro. Carga de ser mentiroso. Cris, fecha a porta. Tá gastando 86 centavos de energia elétrica. Nesse ano, eu não vou roubar mais nenhuma garota do Cris. É, isso é o que a gente vai ver. Isso é tão legal, Drew. Quem é Cris? Eu sou o Cris. Você veio comigo. Eu também vou nessa. Tá bom. Aí, talvez a gente possa sair. Sei lá, algum dia. O que você acha? Antes queria segredo. Agora quer sair comigo? É. E aí, talvez a gente possa sair. 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 Tchau.